OI GALERA, EU TOU TRAZENDO MAIS UM VIDEO AQUI PRO CANAL DE MANYCRAFT OLHA, A GENTE VAI SOBREVER UM APOCALIPPSE DESEM VIDA NÃO VAMO DAKÁ 3, 2, 1 APACÃA SOA MAÇÃO DO BUBIS AI, 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 AI VOCOMER, VOCOMER AI Cês não vão me pegar AI É ME OU TÔ COUPAR CONSEQUER EU SÃO BES AI, ME DEUS MORRI DE PROPOSITO NÃO TÔ... AI NÃO TÔ COUPO NA AS VISITAS A PEQUENINHINHA AQUI VAI, PEQUENINHINHA UITÁ ME BATENDO ESTÁ ME BATENDO DE NOVO NÃO VOU TÊ QUER LÁ PARA CADA Até onde que fica Sai! O pequenininho aqui Ai meu Deus, eu fico morrendo Cadê minha casa? Tu não viu? Eu vou correr Eu vou ficar com meus corações Eu vou entrar na casa Ai, tem que ir Ele é aí, ó O pequenininho, todo mundo Não me bate Não me bate Seus zumbis feios Seus zumbis feios Não me bate Eu sou correndo Eu sou correndo Eu tô correndo Próximo Próxima vez Próxima vez Eu vou Sai, vai Ai Não Já chega Eu quero entrar Eu quero Quero entrar mais longe Entendeu? Cadê minha casa? Ai, tá olhando Filho Ai meu Deus Filho é da mãe Filho é da mãe Eu vou correr Vou correr Vou correr Ai meu filho Pequenininho 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 aqui Vou correndo Pequenininho Vou correndo Pequenininho Ai meu Deus Deixa eu Filho Ai meu filho Não Tô comendo o coração Tô comendo o coração Tô comendo Vou conseguir entrar Vou conseguir entrar Não vou conseguir Trigger Consegui Meus itens Tô com um peladão Ai meu Deus Agora eu já perdi Minhas coisas Ó meu Deus Eu já vou comer Essa aqui Nossa encantada Pronto Agora 3, 2, 1 Bombeira Atacar Toma Toma Eu não vou Acer morto Toma Toma Ai passei Passei Vai 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 Você é Toma essa, pequenininho. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma. Ah, tá faltando mais um. Tá faltando mais um. Toma, toma, toma. Vou jogar isso com você, Giovanni. Vocês vão ser mortos. Agora vocês vão ser já errados. Toma. Toma. Toma essa. E mais essa. Aonde vocês pensam que vão? Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu tô comendo o coração. Vai, 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 vai. Você tem que me dar uma torceda. Eu morro. Eu não morro. Eita, eita. Eita, perda mãe, perda mãe, perda mãe. Perda mãe, perda mãe. Eles estão me batendo mais rápido. Minhas armaduras acabaram. Ai, doeu demais. Meu Deus do céu, só tenho essa roupa velha. O quê? Tá, eu vou usar essa aqui, que eu tô gostando da minha preferida. Se eu morrer, perder tudo já era. E? O quê? Vou continuar aqui no Minecraft. Vou continuar no Minecraft. Peraí. Deixa eu pegar aqui esse negócio aqui, ó. Uma bolinha, porque eu tô perdendo tempo. Calma aí. Vou pegar aqui. Perfeito. Uh, tem mais voltando. Se acaba a minha adorinha. A minha amadura vai acabar com a minha amadura. Não, 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 não. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Não. Eu tava quase comendo. Eu tava quase comendo minha amadura. Dourada. Encantada. Cadê minha casa? Cadê minha casa? Uh, uh. Os morcos estão ali. Ai, meu Deus. Eu vou correr. Eu não vou ficar com o meu coração não. Eu vou entrar na casa. Eu vou entrar na casa. Ai, meu Deus. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Ah. Não. Eu vou pegar alguma coisa. Gente, peguei uma maçã dourada encantada. Agora... Aonde que tá esses monstros? Estão ali. Pegar. Ai. Eu sou péssimo. Não. Como eu sou idiota. Como esses são idiotas? Satanás. Idiotas. Satanás. Satanás. Toca. Não. Vou tocar você. Aqui. Vem, 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 vem. Toca. Não. Não. Não, 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 não. Vou matar. Como é que eu faço? Eu vou ter que ir lá na minha casa de pedra e proteger eu. Eu tenho machado e uma picaretada. Vou dar uma picaretada neles. Só que eu tô com... Pessoal, eu não posso ficar com poucos corações. Não. Não, 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 não. Trantei. Deixa eu trancar aqui. Espadas. Eu já volto, gente. Vocês. Toma, toma. Pessoal, eu tento quase pegar. Eles quase me pegam. Atacar. Ah, peguei fogo. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu faço? Todos os porcos estão virando mal. Tem alguém aqui? Toma. Péssimo, éóóó. Oh, péssimo, péssimo, péssimo. Péssimo, péssimo. Péssimo, péssimo. Vou fazer aqui minha máscarzada. Deixa eu fazer aqui, já tem um... Fazeera, fazeera. Ah, não, não, não. Não, 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 stranger. Morreu, 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 gente. Morri toda hora. Gente, já volto de novo. Gente, agora eu tô comendo madura. Vou comer aqui muita maçã. Deixa eu comer essa também. Agora estou pronto. Zumbis, se preparem. A festa acabou. A festa acabou. Vem aqui, toma, toma, toma. Você acha que vai me matar, é? Eu sou o mais forte. Minha madura é o mais forte. Toma, toma. Meu Deus do céu. As minhas madrugas. Toma, toma, teu zumbis feio. Teus perigosos, teus perigosos. Vocês não vão impedir eu. Vou ficar aí em cima, enfrentando vocês. Oi, gente. Eu vou de um lugar do regaço. Eu vou salvar minha casa. Vou salvar minha casa. Você quase me pega. Você quase me pega. Agora eu vou per... Vamos, mamãe peia. Opa. Eu vou morrer. Já vou morrer. Minha madura. Não. Para. Quero voltar para o jogo. Quero voltar para o jogo. Senão eu vou morrer. Eu vou morrer. Que droga. Que droga. Que droga. Que porcaria desse jogo. Eu odeio esse jogo. Como que eu faço? Como que eu faço? Ah, já tem a minha picareta latinha. Tem lá uma picareta que eu estava com ele. De depois matar ele. Agora eu entendi. Entendi nessa hora. Zumbis. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que pegar uma picareta. Onde que eu deixei? Eu deixei, ó. Estou com minha espadinha. Ai, estou todo sangrado. Já era, seu zumbi. Toma. Eu matei sua mamãe. Seus zumbizinhos feiosos. Toma seus zumbis. Toma seus bebês. Toma seus zumbis feios. Ai, tem mais zumbis. Cadê? Eu vi um ali. Ih, tem mais lá. Vem. 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 Você vai. Não vai. Ih, ninguém, ninguém. Não vai. Consegui. Sou fofo zumbi. Toma. Cadê o resto dos zumbis? Eu quero mais zumbis. Cadê? Cadê? É, é. Cadê todos eles? Ué. Acabou. Não sobrou mais nenhum. Gente, acabei com todos os zumbis. Gente, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixa o seu like e tchau. 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 Tchau.